Na bola, na bola, na bola O Rubem Buscando a grande área Sai no chitão Sai no travão O Rubem cabeceou, cabeceou E cabeceou mal, na bola GOOOOOOOL E que gol Abrindo o placar e fazendo a festa A equipa de Maria Alves Meu amigo, o que é isso jogador? Ivo é o nome da máquina da fera Abrindo o placar nessa super final Que jogo viu meu amigo Haja emoção, haja coração E a festa vai ser grande viu A festa vai ser grande papai Que coisa linda